Música Esta senhorinha que aparece no seu vídeo aí é a dona Maria Onisse de 43 anos de idade. Esta mulher sofre de osteoporose e artrose. Sofre dores 24 horas por dia. Enquanto muitas pessoas falam que tudo vai ficar bem, para a senhora a situação só está piorando, né dona? Só está piorando, eu custo lavar minha roupa, fazer minha comida, é difícil eu fazer minha comida, minha menina que faz para mim, minha menina que vem cá faz comida para mim e me dá banho, porque eu quase não tomo banho, porque a minha menina que vem cá e me dá banho. Muito sofrimento, né dona Maria Onisse, para a senhora? Não, eu não vou tomar banho, para andar eu ando mancando, eu ando devagarzinho. A senhora praticamente não sai de casa, Maria Onisse? Eu não saio de casa, eu fico quieta em casa. A senhora já teve algum tipo de tratamento, recebeu algum tipo de auxílio? Olha, eu fui no doutor Gibrinho, eu tratei com ele, ele pegou e falou para mim, só fica me jogando, você tem que operar, você tem que operar, só fica me jogando, ele nunca marcou operação para mim. Nunca foi feito para a senhora um encaminhamento para a cirurgia? Não, nunca marcou um encaminhamento para a operação, não, ele só fica jogando. Mas nesses 14 anos, a única coisa que a senhora procura, o que é? Um médico para dar um remédio, para tirar a dor, como é que é a vida da senhora? Eu procuro uma operação, né, para mim andar melhor, para mim fazer minhas coisas, porque remédio não adianta não. A senhora chega, por exemplo, no pronto-socorro com a crise de dor lá, a senhora é atendida por um médico lá, e a senhora tem conhecimento, precisa ser operada. A senhora chega a falar para ele que precisa fazer essa cirurgia? Eu chego, eu falo, eu falo, doutor Gibri, eu tenho que operar, a senhora não falou que eu tenho que operar. Ele falou, não, você tem que operar, mas eu vou jogando você até sair, assim, até arrumar uma operação para você, ele só fala assim. E a minha menina gasta toda vez 100, 200, 300. Mas me fala uma coisa, por que a senhora não está tendo esse medicamento na Secretaria de Saúde na farmácia popular? Não tem, eu vou lá procurar, eles falam, não, não tem remédio não, tem que comprar. Quer dizer que além de não conseguir fazer um cadastramento para aguardar uma cirurgia, nem medicamento, ela está tendo direito mais de tomar? Não tem, eu já tenho três semanas que eu já não tomo esse remédio. A senhora fica triste com essa história? Eu fico, fico muito triste. Como é que a senhora se sente adiante de tudo isso? Eu fico muito triste, né, porque para não ter outros remédios, eu estou sem remédio, estou sem nada. Dentro da minha casa não está a ter nada, dentro da minha geladeira não está a ter nada. Você pode abrir a geladeira e olhar. Você precisa até de ajuda de alimentos aqui. Até ajuda de alimentos eu estou precisando. Tchau, tchau.